Salve meus amigos e minhas amigas do YouTube, Luiz Leal de volta com mais um vídeo aqui no blog do Cachimbo e dessa vez trazendo uma novidade bem bacana, que logo mais você vai poder ter aí na sua casa que é essa daqui, a estrela da vez, Mac Barron da série H&H, H&H, Arcadian Perique se você quiser saber mais sobre esse tabaco, faz o seguinte pegue o seu cachimbo, seu tabaco da vez, acomode-se e me acompanhe Pois bem, se pergunta a Cajun Perique, esse nome pode enganar um pouco, porque as pessoas acham que esse tabaco é puramente perique na verdade, que tipo de mistura que é essa daqui? é a chamada Vapor, ou seja, Virgínia com Perique como base da mistura porém, essa mistura é bem mais complexa do que um Vapor normal quando a gente abre a lata e sente o aroma dele a frio a primeira impressão que dá para sentir é o que? é um cheiro tradicional de Vapor, ou seja, aquele cheiro mais gramíneo e cítrico do Virgínia com um leve apimentado do Perique porém esse aqui, o que dá para sentir a seco é o cheiro desse Perique que aqui, nessa mistura, ele tem mais de 5% de Perique Perique, lembrando que é um tabaco de condimento, ele não é um tabaco base ele é para condimentar a mistura então essa mistura possui mais de 5% de Perique e a gente consegue sentir aquele aroma levemente azedo acre, que lembra o que? Lembra vinagre assim, bem de leve, você sente ao fundo bem bacana agora, o que essa mistura possui? então, vamos lá, qual que é o conteúdo dela? ela tem Virgínia ela tem, eu não tenho aqui, ó Virgínia, Burley Cavendish, não Black Cavendish Cavendish original Kentucky tabacos orientais turco e, para finalizar, mais de 5% de Perique é uma mistura muito boa, bem diferente aliás, eu recomendo, já adiantando qualquer tabaco dessa série H&H da McBaren, ou como a gente fala em inglês, H&H são tabacos top não tem erro, qualquer um dessa série mas esse aqui eu estava bem curioso para fumar eu havia fumado, assim, num encontro eu tinha experimentado um fornilho há muitos anos e eu estava morrendo de vontade de experimentar novamente e aí, o pessoal da cachimbosonline.com me mandou esse daqui para eu poder fumar um pouco em casa e poder trazer o review avaliação desse tabaco para vocês aqui então, vamos lá quando eu abri a lata eu senti exatamente esses aromas de Virgínias e um pouco do azedo do Perique esses são os aromas que a gente consegue sentir a frio em termos de umidade logo que eu abri a lata a umidade veio perfeita não excessivamente úmido e também não muito seco lembrando que a umidade perfeita para tabacos de cachimbo gira em torno de 20% de umidade que é bem diferente, por exemplo, de charutos então, vamos lá tem que reacender aqui o que eu fico falando é um monólogo praticamente isso e aí o cachimbo apaga falando em cachimbo meu cachimbo da vez é um Norden Compass esse formato é um poker essa é uma linha nova que o Norden lançou aliás, esse cachimbo eu ganhei dele quando eu fiz a visita à fábrica dele lá em Copenhagen e ele me deu na visita esse cachimbo aqui que é muito bacana tem até um desenho aqui meio viking não sei se dá para pegar aí no closet tem um símbolo ali do Compass é um cachimbo com custo-benefício muito bom, viu gente a piteira é metálica é o duto aqui e a boquilha de acrílico então é um cachimbinho muito bom como vocês viram o corte desse tabaco é o famoso ribbon ou aquele corte em tiras que a gente já está acostumado que é o mais tradicional então não tem problema nenhum para você carregar e colocar ele no seu cachimbo olha, é um tabaco assim que eu posso dizer muito mas muito saboroso o sabor ele é bem nítido ele tem um gosto muito bom de tabaco ele não possui nenhum agente aromatizante ele é um tabaco neutro um tabaco puro mas você sente bem o gosto de tabaco dele assim, muita gente diz que acha que o nome engana porque por se chamar aquele um perique as pessoas imaginam que é uma quantidade muito grande de perique não tem apesar de ser mais de 5% é o que eu falei no início perique é um tabaco condimento ele não pode ser base só que assim eu consigo sentir muito o perique mesmo durante a fumada aquele sabor levemente azedo que eu comentei que lembra vinagre ele aparece bem nessa fumada e às vezes ele se intercala por exemplo com o adocicado do Virginia e um pouco amendoado levemente amargo do Burley e do Kentucky então eu diria que é um tabaco assim, ele é complexo nesse sentido você começa a fumar ele de um jeito ele não se mantém igual ele vai variando conforme você avança na fumada horas você sente mais os orientais ou Burley ou você sente mais adocicado ou levemente azedo que é o perique mas é, olha é um tabaco fantástico agora exatamente por conter Burley que vocês sabem que tem um alto teor de nicotina Kentucky que é uma espécie de Burley também mais forte ainda e o perique que também é forte esse tabaco eu diria que assim em termos de corpo eu classifico ele como de médio a forte tá mas pros padrões McBaren é considerado um tabaco forte porque a gente sabe que McBaren costuma ter tabacos assim um pouco mais suaves né de médio suaves a médio pra baixo esse aqui eu já classifico como médio a encorpado não cheguei a ter Nick Kick com ele longe disso mas assim se fumar muito e num ritmo numa cadência rápida o bicho vai pegar agora só pra explicar né porque o nome diz a Cadian Perique é diferente do Perique então eu pesquisei isso e eu li um texto de um famoso blender da Pipes da Pipes and Cigars ou Cigars and Pipes que é o Russ Owlette ele trabalha com mistura de tabaco há décadas o cara é sensacional e ele explica o que que acontece com o Perique o Perique teve uma época não sei se vocês sabem que ele quase sumiu o Perique em si aquele de Sam James que é naquele na paróquia de Sam James feito lá nos Estados Unidos daquela região Perique puro digamos assim é um ele é um tabaco muito frágil frágil em que sentido ele é muito sensível às condições climáticas então por exemplo se chove muito se tem um período de seca ele é sensível a pestes a doenças então você você arrisca perder uma safra de um ano inteiro ou por conta de uma seca de uma chuva forte doença peste então o que que acontece pra não ter esse problema né que quase elevou a extinção do tabaco Perique o que que eles fizeram eles foram atrás de tabacos de qualidade é os os agricultores né que plantam e que fazem o processo do Perique foram atrás de alguns tabacos escuros que eles chamam de Dark de alta qualidade e curados a ar né secados ao ar e eles pegaram esses tabacos e submeteram o mesmo processo de fabricação do Perique e aí o que que eles fazem eles pegam um pouco do Perique entre aspas puro que é o Sam James e misturaram com esse com esses tabacos que eles trouxeram e fizeram o mesmo processo do Perique e essa mistura é o que eles chamam de Acadian e segundo o próprio Russ Owlette hoje em dia praticamente você não encontra nenhuma mistura que use o Perique puro aquele de Sam James a grande maioria assim esmagadora utiliza o Acadian que é essa mistura desses tabacos com o Perique puro por quê? porque o Perique puro tem a questão do alto custo e em segundo lugar porque o Acadian ficou com uma qualidade muito boa a um custo menor do que o Perique puro e sendo um tabaco mais forte mais resistente por exemplo as intempéries do clima de pestes de doenças e tal então por essa razão a maioria dos tabacos que você comprar hoje em dia que tiver Perique vai ter o Acadian e esse aqui o próprio nome diz Acadian Perique mas olha é um Perique maravilhoso vale muito a pena eu falei do corpo que eu dou eu atribuo de médio a forte pra ele em termos de sabor olha é um sabor forte de tabaco eu também dou de médio a forte ele eu só não dou forte porque eu conheço tabacos que são mais fortes do que esse aqui em termos de sabor puro de tabaco mas esse tá quase lá então vai de médio a forte e o room note dele eu diria que vai de tolerável a agradável agradável por quê? o cheiro do do vapor natural é aquele cheiro mais cítrico algumas pessoas identificam até algo floral né no aroma e ele não possui o latakia porque o latakia é aquela história ou tem gente que ama ou tem gente que odeia você não tem um meio termo então esse aqui por ser um vapor um pouco mais complexo ele deixa um room note né um aroma no ambiente que vai de tolerável a agradável se tem mais alguma coisa pra falar eu acho que é isso então pessoal esse tabaco eu digo pra vocês ó altamente recomendável eu eu ganhei essa lata do pessoal do cachimbosonline.com a quem eu quero mandar um grande abraço são os novos parceiros aqui do blog do cachimbo ok também eu só quero deixar um aviso porque assim pelas nossas leis e pelas próprias políticas do youtube eu não posso participar de comércio de tabaco coisa do tal ou coisa assim né do mesmo feitiço eu só apresento esses tabacos então eu deixo claro eu não ganho nada com a venda um centavo com venda de tabaco não participo de comércio só pra deixar isso bem claro o nosso canal aqui simplesmente eu faço as avaliações dou as minhas opiniões pra que vocês possam ter um parâmetro só isso assim como o site do tabaco reviews assim como outros canais de tabacos e cachimbos que a gente encontra no youtube em tudo que é língua e felizmente também em português tá joia gente então vocês encontram esse tabaco pra comprar lá no cachimbosonline.com e eu ganhei essa mas a hora que eu acabar já vou comprar mais umas duas três latinhas porque eu quero deixar em estoque porque essa lata vai estar no meu rodízio como vapor eu achei sensacional lembrando ela é diferente dos vapors tradicionais como por exemplo elizabeth mixture ou leek golden sliced porque além do virginia do perique vai burley kentucky orientais e uma quantia maior de perique do que normalmente nos outros vapors então isso se traduz em uma fumada mais complexa mais rica mais saborosa e também um pouco mais encorpada então se você gosta disso não deixa de ter porque vale a pena tá joia? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de se inscrever deixa o seu like se você gostou deixa o seu comentário aí se você já experimentou a gente também quer saber as suas impressões se você não experimentou compre experimente e deixe as suas impressões nos comentários ok? nos vemos no próximo vídeo então grande abraço até a próxima Tchau 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 Tchau